Zé dos Santos Nemori Bukar considera, membro deputado no governo, não é que você partida junto, deve-se participar e a conferência considera, lá e a fome vota para o partido junto, RACI. Conselheiro, o partido junto Zé dos Santos Nemori Bukar, já estou intervenção nele, você conferência nacional de RUAC, e realizado esse partido junto Malewana Dili, domingo pela Laisne. Tirei Mori Bukar, disse que deputado Zé dos Santos Nemori Bukar, já participou em conferência nacional de RUAC. Há tudo, disse que é a ser deputado partido político, que é a fome vota para o partido RACI. Os schaut-se derrubar soin a ser né o partido. Comentos também, limão. Os computadores dizem que nós ativamos a ser consciente do partido fedê e acordain das. E ativá-se derrubar. Como estão precisando? Os ativados países ativados foram considerados. E aí, o que você quer dizer? o nome é do governo o que é feito? 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 e da minha mãe é a massa a story that my little life the limão a deleite imora in a nida em a produce make all day we will not be willing evelos mantelec emagia imedi a somnê produzir a mnb loyel property É o Partido. É o Partido.